Bom dia, que a graça, a paz e o amor de Cristo seja com todas nós, com todos nós, amém? Pois é, nós estamos falando para a juventude. Eu lembrei do verso do Tessalonicenses 5,17, que diz assim, Orai sem cessar. Mas antes eu quero ler um texto de um livro, Parábolas de Jesus, da página 132, que diz assim, O Espírito de Deus, Santo Educador, está em sua palavra. Uma luz nova e preciosa irradia de cada página. A verdade é revelada. Palavras e frases se nos tornam claras e apropriadas para a ocasião, como a voz de Deus falando a alma. O Espírito Santo aprecia dirigir-se à juventude, para desvendar-lhe os tesouros e belezas da palavra de Deus. As promessas pronunciadas pelo Grande Mestre cativarão os sentidos e animarão a alma com o poder espiritual que é divino. Fortalecerá na mente fértil uma familiaridade com as coisas divinas, que será como baluarte contra a tentação. Lindo, né? Pois é. E nós sabemos que para receber esse Espírito Santo, que está na palavra de Deus, que irradia bênçãos para nossas vidas, principalmente deseja falar à juventude, nós precisamos estar em oração. O jovem precisa estar em oração. O jovem precisa ter prazer em orar, prazer em estudar a palavra de Deus. Entre os perigos desses últimos dias, a única segurança dos jovens e dos adultos reside numa crescente vigilância e oração. O jovem que encontra prazer em ler a palavra de Deus, e encontra prazer na hora de oração, será continuamente refrigerado, por aspirações da fonte da vida. Atingirá um nível de excelência moral e uma amplitude de ideia que outros não podem conceber. A comunhão com Deus estimula os bons pensamentos, aspirações nobres, claras percepções da verdade e elevados designos de ação. Os que assim se ligam a Deus são por Ele reconhecidos como Seus filhos e filhas. Estão continuamente chegando mais alto, mais alto ainda, e obtendo a mais clara visões de Deus e da eternidade. Até que o Senhor os torna condutos de luz e sabedoria para o mundo. Mas a oração não é compreendida como devia ser, não é verdade? Nossa oração não deve ter o fim de informar a Deus de qualquer coisa que Ele não sabe. O Senhor conhece os segredos de cada alma. Nossas súplicas não necessitam ser longas e em voz alta. Deus vê os pensamentos ocultos. Podemos orar em segredo e aquele que vê secretamente ouvirá recompensando-nos publicamente. As orações feitas a Deus para falar-lhes de toda a nossa indignidade quando não nos sentimos absolutamente indignos são orações hipócritas. Você entendeu? As orações feitas a Deus para falar-lhes de toda a nossa indignidade quando não nos sentimos absolutamente indignos são orações hipócritas. É a oração contrita que o Senhor atende. Porque assim diz o alto e sublime que habita na eternidade e cujo nome é santo num alto e santo lugar habito e também com o contrito e abatido de espírito para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contatos. A oração não tem fim de operar qualquer mudança em Deus. Ela nos põe em harmonia com Ele. Não ocupa o lugar do dever. Por mais frequente e fervoroso que sejam as orações feitas jamais serão aceitas por Deus em lugar das nossas obrigações. A oração não paga as nossas dívidas para com Deus. A força adquirida em oração a Deus nos preparará para os deveres diários. As tentações a que estamos diariamente expostos tornam a oração uma necessidade. Para sermos guardados pelo poder de Deus mediante a fé os desejos do espírito devem estar continuamente acendendo em silenciosa oração. Quando nós achamos circundados de influências de molde a nos desviar de Deus nossa petição de auxílio devem ser infatigáveis. A menos que assim seja não seremos jamais bem sucedidos em vencer o orgulho e o poder da tentação quando a pecaminosas condescendências nos separam do Salvador nos atacar. A oração é a respiração da alma é o segredo do poder espiritual nenhum outro meio de graça a pode substituir é a saúde da alma a ser conservada. Nós devemos lembrar nos jovens principalmente que a oração põe a alma em imediato contato com a fonte da vida e fortalece os nervos e músculos da vida religiosa. Negligencie o exercício da oração ou a ela vos dedique de quando em quando com intermitências segundo parecer conveniente que perderá a vossa firmeza em Deus. Jovem, tenha prazer na leitura da palavra de Deus tenha prazer na oração e que os adultos sejam um exemplo para os jovens. Amém? Orai sem cessar que todos tenham um bom dia aguardo vocês para amanhã para o nosso próximo encontro até lá.